Já com um bom vinho, o que vocês acham? Tomar um bom vinho envolve uma combinação de apreciação e etiqueta e moderação. É uma experiência e não vou mentir pra vocês não. O vinho realmente, ele cria momentos especiais. E eu fui aprender com quem entende também de vinho, o sommelier Vitorino. Olha só. Você sabia que o vinho é a bebida mais antiga do mundo? Pois é. E hoje, o hábito de tomar vinho entre os amigos se tornou uma conexão. Uma conexão entre amigos, entre famílias. Mas tem aquelas pessoas que ainda, como eu, não sabem tomar vinho. E não sabem começar a tomar vinho. Por isso que a gente tem uma proposta aqui em Maringá e também em Curitiba, as duas cidades do estado, onde você tem essas ampulhetas, que você consegue tomar o vinho e provar uma taça. Exatamente, Karen. Hoje a gente tem o objetivo aqui no La Vinícola de descomplicar o mundo do vinho. Então, se você está naquele processo de estou descobrindo e estou gostando de conhecer o vinho, o La Vinícola é o espaço ideal para você conhecer e começar a apreciar o vinho de maneira descomplicada. E é isso que eu vim fazer. É aprender a tomar o vinho com o sommelier, olha só. E ele vai me explicar cada tipo de vinho aqui. E aí, eu vou ver se eu vou gostar. É legal. Mas eu sou sincera. Esse é o objetivo. Eu aceito menos do que... Então tá, então vamos lá. Vamos começar, então. Então, o objetivo da régua hoje é nós começarmos de maneira de um líquido mais leve para líquidos mais encorpados. Então, nós começamos com um vinho branco. Tá. Que é exatamente esse, que é para ir preparando o nosso paladar. Então, eu sirvo você com uma dose do vinho branco. Então, o vinho branco, normalmente, ele é um vinho que ele tem uma característica um pouco mais refrescante. A acidez é um pouco mais acentuada. É como se fosse um preparativo para o meu paladar para ir aceitando os próximos vinhos. Então, quem quer começar tem que ser você. Para quem quer começar, tem que ser com vinhos brancos. Ou, se quiser começar com o Tito, pode ser também. Desde que seja menos agressivo, não tenha tanto amargor. A acidez seja um pouco mais acentuada. A acentuada, porque o objetivo é não assustar o meu paladar. Ou o paladar do consumidor. Perfeito. Tá? Então, a gente sempre começa com o branco para ir vendo com o que o paladar se adequa. E aí, tem toda pegatina. É, sete. Cheira. Né? Vê que é um vinho um pouco mais claro, refrescante. Líquido ideal para harmonizarmos. Plato de entrada. Ele é mais amarguinho. Mais amarguinho. Ele é um pouco mais refrescante. Né? Ele é um pouco mais cítrico. Se eu fizer uma festa no jardim. Durante o dia. É isso. Perfeito. É a escolha. Para recepcionar os convidados. Porque ele é o típico vinho para iniciar os trabalhos. Enquanto ele está tendo a preparação da comida, do alimento, os convidados estão chegando. O ideal é ou o espumante ou, se não, o vinho branco ou até mesmo o rosê para receber os convidados. Tá. E aqui a gente tem que beber tudo para a gente colocar o próximo? Não necessariamente. Acho que o Alisson vai trazer para nós uma taça para a gente pensar. É, porque se eu tiver que beber tudo, gente, eu vou... Hoje não saímos daqui. É, e eu preciso... Não, o Anderson está dirigindo hoje. É, o Anderson está dirigindo. Então, quando nós falamos de consumo consciente, a gente sempre dispensa o vinho. Entendi. Ou de maneira profissional. No caso, como eu trabalho com vinho e constantemente a gente está provando vinhos, então a gente sempre acaba dispensando. E que é exatamente esse o processo. Eu elimino o vinho. Eliminado. Exatamente. E se você não gostar, gente, você pode eliminar mesmo e tomar outro. Porque o bora tem preconceito. Para o próximo vinho, que é o vinho rosê. Então, nós começamos com o vinho branco e agora nós vamos para o vinho rosê. O vinho rosê. Vitória, qual que é a diferença de um vinho branco para o vinho rosê ou até mesmo um vinho tinto? Na questão da coloração, principalmente. Quando eu inicio o processo, quando eu começo a produzir o vinho, eu tenho um processo que se chama prensagem. A prensagem é, eu literalmente eu prenso a uva. Então, a coloração hoje, ela se concentra onde? Na casca da uva. Então, se eu não tenho contato do líquido com a casca, eu tenho o vinho branco. Agora, se eu tenho um pouco de contato na prensagem da casca com o líquido, eu tenho o vinho rosê. Entendi. Quanto mais tempo eu tenho da casca com o líquido, mais escuro fica o vinho. Então, vamos lá agora. Então, agora o rosê. É uma coloração mais escura. Normalmente, aromas mais intensos do que o branco. Mais doce, mais frutado. Mais frutado. Por quê? Porque eu tenho mais tempo no que na casca da uva. Mais frutado. Eu acabo tendo aromas mais frutas vermelhas, aquelas aromas mais iniciais, morango, framboesa. Mais frutado. Mas algumas notas um pouco mais cítricas. Próximo? Próximo vinho. Então, nós começamos com vinhos mais leves, que é branco e rosê. Agora, nós vamos procurar o primeiro vinho tinto leve. Então, a ideia é... Você vê que a cor dele é mais clarinha. É, exatamente isso. O objetivo é, mesmo sendo o vinho tinto, eu posso sim ter o vinho tinto leve para iniciantes. Por quê? Porque hoje, principalmente nessa época, o que predomina é o vinho tinto, quer? É, né? Uhum. Então, ele vai ficar um pouquinho mais amargo, notas um pouco mais presentes. Ele vai amarrar mais... Resseca a boca. Ressecou a boca? Deu aquela amarrada? Deu. E se eu tivesse... Sabe quando você come o caqui verde? É desse jeito, não é? Exatamente isso. Isso é os polifenóis, que são os taninos, que é o que dá a distringência, resseca a boca. Hoje, o vinho, eu tenho duas características. Tanino e acidez. Tanino, que é os polifenóis, resseca a boca, enquanto a acidez faz da boca salivar. Gente, olha só. Tá uma delícia, não tá? Tá maravilhoso, mas espera que tenha ainda mais. Calma que tem um pouquinho mais ainda. É, não terminou. Eu vou dar um recadinho no estúdio e daqui a pouco eu volto. Aguenta aí, calma. É, a nossa recadinha aqui no estúdio é com um profissional que vai falar com a gente sabe o quê? Você sabia que a empregada gestante possui diversos direitos assegurados por lei? Visando aí proteger sua saúde, bem-estar, é claro.